Bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos ao Centro Universitário Internacional Inter, aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, estamos aqui muito honrados, o Centro Universitário Inter sendo extremamente honrado em receber este evento, as pessoas aqui presentes e este tema de tão grande importância. Antes de nós começarmos a trabalhar no primeiro tema de hoje, eu gostaria de me apresentar e apresentar rapidamente o trabalho que é realizado aqui na Uninter. Então, eu sou a professora Leomar Maricini, eu sou a fundadora e a coordenadora do CIANI, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, da Uninter. Eu fundei o CIANI há 10 anos e desde então nós vimos atendendo alunos com todos os tipos de necessidades educacionais especiais, ou seja, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação e altas habilidades. Eu tenho o prazer de dizer que já formamos 500 alunos nestes 10 anos, nesta condição de alunos com necessidades educacionais especiais. Estamos hoje com 495 alunos cadastrados no CIANI para Atendimento Educacional Especial, sendo destes 50 aproximadamente de cursos presenciais e o número maior de 400 e poucos alunos de cursos na educação à distância. Então, fazemos esse trabalho e organizamos a capacitação de professores para o trabalho com esses alunos, ao mesmo tempo em que participamos do cuidado, do zelo, da fiscalização, digamos assim, das condições de acessibilidade física, pedagógica, comunicacional, digital, atitudinal, de todas as condições do grupo Uninter, que hoje chama-se Uninter Educacional SA. Então, rapidamente, só eu queria despassar essa informação. Nós estamos em parceria com a professora Giane Boterito, presidente da Associação da Aramão, neste trabalho, nesta luta, que começa agora, de uma forma mais objetiva, mais forte, vocês vindo aqui e nós estamos já com algumas parcerias muito interessantes. Ontem tivemos a presença do secretário Flávio Arnes, da nossa abertura, o secretário para Assuntos Estratégicos do Governo do Estado do Paraná, que está também nos apoiando e, assim, nós vamos conseguindo criar uma força para esse trabalho, parece que ainda está tão desprotegido, digamos assim, no Brasil, todo o Brasil, uma vez que Giane está atendendo mães e familiares de todo o Brasil e até algumas mães de Portugal, como ela me confidenciou ontem, estão procurando por ela. Na continuidade, eu quero chamar a professora Lúcia Biak, que é a pessoa que fez o primeiro contato com a Lúcia, que organizou todas as palestras deste evento. Então, eu quero chamar aqui para conversar também com vocês, a professora Maria Lúcia Biak Okura, que é mestre e doutoranda em Engenharia de Produção e Sistemas do Programa de Pós-Graduação da PUC-Paraná, pesquisadora e professora na área de desenvolvimento de produtos orientados para a tecnologia assistiva, especialista em educação especial inclusiva e analista de sistemas e membro da Associação da Aramon, atuando na coordenação do projeto de impressão 3D de dispositivos de apoio protéticos e membro de Comissão de Acessibilidade no Laios Público de Tila Martel. Professora Lúcia, Bom dia, a sua palavra. Bom dia, pessoal. Eu vou ficar de perto, porque eu sou muito alta. Pode ser? Eu posso ver o que está acontecendo na terra aqui. Então, ontem a Giane, ela deu a introdução de como começou a dar a mão. E hoje eu quero anunciar, né? Como a dar a mão surgiu, como ela veio aqui junto com a Laios, junto com a Oriente, como chegou a bateria vernal, qual a arte aqui, o pessoal da Uadim. Ok? Então, bom dia. Vamos começar. Eu gosto muito de figuras que têm água. E gosto também do bambu, porque ela tem muitas mensagens, tá? Mas, vamos lá no fundo, né? O que está acontecendo com esse modelo. Bom, eu sou da PUC, área de engenharia, e a Giane, ela chegou e um dia, ela começou, eu tenho que saber quem era a Giane, ela começou, comecei a receber muitos e-mails, mas em quantidade grande, né? Mas, deixa eu falar primeiro, por que que ela estava aliviando o e-mail. Nós somos do projeto de desenvolvimento de produtos, no PUC, de tecnologia assistível, e lá nesse projeto aqui, desde 2007, nós estamos desenvolvendo vários dispositivos. Então, uma das primeiras foi a cadeira de suporte para pessoas que vai arremessar peso. Tivemos casos, assim, de apoio de dispositivo para pessoas com deficiência visual, inclusive, envolvendo alunos do ensino médio. Então, está aqui o Heitor, ele, estudando no Santa Maria, é o nosso, foi o pesquisador mais novo, que veio pedir, assim, que eu possaria ser pesquisador em uma área de acessibilidade. Então, ele fez aqui um trabalho, um protótipo em 3D, mostrando, né, como que uma pessoa com deficiência visual poderia tatear, né, e verificar o formato de um prédio, né. Chegou a ganhar um prêmio de empreendedorismo júnior. Eu achei, assim, incrível, para crianças novinhas, né, participando já de eventos. Ali tem uma cadeira, esse rapaz, ele não conseguia liberdade de poder ir e viver, vamos dizer, na chácara dele. Então, foi adaptado um carrinho, ele usa a cadeira de roda, atrás, foi adaptado com um carrinho para ele, com cadeira de roda que ele coloque, e que ele consiga dirigir somente com uma mão, e também controlar a velocidade. Também tem outros dispositivos, que a gente teria assim, né, e esses dispositivos tudo, foram feitos, assim, junto com a comunidade. Foi assim, eu vou dar uns exemplos, assim, no caso, hoje, está tendo quadra de vida, está o técnico, o Altemir Trat, né, como técnico da seleção de bobão. Ele começou no PIVIC Júnior, depois passou para o PIVIC, e hoje ele é mestrando no nosso programa, ele veio começar, e também, a mesma coisa, assim, como a Jânia, gostaria de um programa, alguma coisa assim, e, no final, no final, nós conseguimos desenvolver alguns dispositivos para melhorar a área de esporte. Então, nós estamos também em Paralimpíada. Aconteceu, ali tem aqui, um pessoal mais jovem, trabalhando em impressora 3D. Aqui é uma reunião com o pessoal, na última reunião da comunidade, que estava o Bogueira ainda vivo, né, e o Fábio Arnes, na época, estava como governador, vice-governador, e, por último, nesses dias, nós fizemos um game jump sobre Paralimpíada, onde envolveram mais ainda crianças jovens para desenvolvimento de games, não é que está jogando games. Então, eles entraram em contato, novamente, com uma comunidade, com pessoas com deficiência física, vários tipos de deficiências que tiveram lá, em contato com as pessoas que queriam desenvolver o software. Ok? O que isso produziu para nós? Por que a PUC fica para Paralimpíada, porque tem as vantagens? Certamente, nós temos as nossas publicações, temos as nossas patentes, nossos registros, né, e, para vocês terem ideia, assim, fomos convidados, por causa desse trabalho, a publicar um capítulo, com uma engenharia do século XXI, sobre equipamentos médicos, e, para nós, foi um desafio, porque tecnologia assistiva para equipamento médico, nós achávamos que estava muito distante, e não era bem assim. Na engenharia, estava envolvido também essa parte de dispositivo maior. que foi um desafio, ontem, essa daqui foi a última, não era para mim estar aqui, mas, isso daqui é mais importante, então, foi apresentar, recebeu a notícia que nós ganhamos também mais um prêmio, e eu pensei, para o chefe de tecnologia assistiva, tudo, então, aí, o rapaz tirou a foto, né, e, e, gente, aquele dispositivo de tecnologia assistiva que ajuda uma pessoa com deficiência cerebral, né, a fazer arremesso com, com alguns, com cursos flustralianos, e, nossa, às vezes, você escreve uma coisa tão simples, tão pequena, né, e o mundo também quer, quer saber o que está acontecendo. Bom, aqui, voltando para a gente, então, veio assim, e-mails bonitinhos, muito carinhosos, mas pedindo, quero uma prótese, quero uma prótese, e tudo mais, né, então, e, de repente, apareceu assim, a Pais, o seu lado de compromisso, assim, pedindo, né, poxa vida, será que podemos fazer alguma coisa com essa professora, nós conhecemos a Jane, e tudo mais. Eu, entrei, comecei a estudar, o que que está acontecendo, e ela falava, eu quero prótese, mas, prótese, para mim, isso, o que, por que prótese? Para quê, né? Bom, fiz o desenho do que precisaria no sistema, para esse dispositivo, e coloquei a graça assim, mas entrei em contato, Jane, é, seguinte, prótese só, não vai resolver o seu problema, você tem agora uma batalha muito grande com a tua filha, nós temos desde acolhimento familiar, informações pré e pós protético, que é uma das áreas que ela não conhecia, né, temos também a questão de inclusão, acessibilidade, e tudo isso daí, nós precisamos de equipe multidisciplinar, você não precisa de uma pessoa só para imprimir a prótese, nós temos ainda outro segmento, fora isso, os aconselhamentos, nós temos pessoas, né, em luta, à frente disso, né, isso é preciso a conhecer, e coloquei várias interrogações, deixei para Jane, ela falou, mas eu como mãe, o que eu faço? assim, Jane, o que eu faço? e tal, então, assim, bom, você quer a prótese e tudo, e o que você sabe? Eu sei que a minha filha nasceu de, de uma síndrome e tudo, mas é perfeito, então é daí que nós vamos começar, você já sabe o motivo, por que que veio, e tem outras mães que querem saber isso, você tem uma informação, eu, nós podemos ver como fazer esse lado, e vamos juntar, então, a comissão de acessibilidade, você faça a sua, e a vida, assim, ela perguntou, mas e aí? Mas, monte a associação, foi onde ela, falou ontem, e, foi uma coisa assim, muito rápida, que o projeto da Aramão, então, transformou-se em associação da Aramão, e depois, em seguida, vimos a participação de profissionais, que nem o Márcio Goteiro, entrou em contato, São Paulo, né? Nós podemos dizer aqui, a coete lá, de quem lados? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Isso, então, eu vi uma pessoa lá de Rio de Janeiro, dando todo o aconselhamento, para o pessoal no Brasil. Poxa, eu entendi que aquilo, começou a movimentar, de tal forma, bonita, e, vi o Rotarianos, né? Abrindo o espaço, porque haveria necessidade, de local, e haveria necessidade, de apoio, em termos de, onde buscar equipamentos, como fazer. Então, quando eu conheci a Deus, que, poxa, ainda tem também, uma retaguarda, uma base, então, a sucessão da Aramão, ela foi formada, assim, via vontade, vontade, e a união, de várias mães. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui, esse é o início, da Aramão, tá? Mas, o evento é de todos, tá? Eu também quero, que vocês, compartilhem, que vocês discutem, tá? Porque, esse encontro é de vocês, tá? E, vamos começar, então, esse primeiro nosso encontro. Boa sorte, bom encontro, para todos. Obrigada. porque, porque, vou chegar, bom, bom, bom. connage,